da primeira assinatura ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam o registro biométrico no terminal. A presidência nos tem para primeiro do artigo 132 de regimento interno, dispensa de leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar a proposições da comissão e a debater os impactos do projeto de lei 353 encaminhado a esta casa e para o governador do Estado, que estabelece o programa do Poder Executivo do Estado e dá outras providências. Agora só vota o projeto de leitura e as emendas só amanhã. Hoje não tem votação de nada, não. Ele vai terminar de ouvir as pessoas. Se apresenta, termina de ofício que essa audiência pública dê continuidade à hora suspensa. Concedo a palavra ao senhor Vladimir Dantas, policial penal. Carlos Silveira, investigador aposentado, ausente. Joviano Maia, assessor da deputada federal Célia Chacriabá. Ausente. Renato Barros, presidente do Cíndio de Saúde. Tem a vossa excelência a palavra. A presidência considerará o tempo de cinco minutos prorrogados a critério desta presidência. Tem a vossa excelência a palavra. Boa tarde a todos e todas. Nós solicitamos esse espaço, nesse presente momento, que nós pudéssemos estar discutindo sobre a saúde. Um dos temas que nos chamou a atenção foi a representação popular. E que nós colocamos o seguinte, a participação popular que foi representada pela presidente do Conselho, a Lourdes, não teve bastante esclarecimento. A representação popular do Conselho Estadual de Saúde, ela é constitucional. A fala que estava tendo a Lourdes Pereira, colocava o seguinte, que é constitucional, é o artigo 198, inciso terceiro da nossa Constituição. É uma das poucas representações que nós temos que é constitucional da saúde. na época de 1990, fizemos essa discussão, nós tivemos dois artigos da participação popular, que foi vetado pelo governo Collor. Era a participação popular e o financiamento da saúde. tivemos que fazer uma luta muito grande da saúde para que nós pudéssemos estar reescrevendo, reescrevendo esse artigo da Constituição, que é a Lei 8.142, que é de 28 de dezembro de 1990, que trata o seguinte, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde. Quando estava o representante Samir, aqui da Sistema Plaga, nós falamos que ele tinha que falar a verdade, e ele não falou a verdade, que a participação popular, ela é constitucional, é um dos poucos conselhos que tem a participação da sociedade, da sociedade comunitária. E esses artigos que foram votar, a participação popular, que teve seu veto, nós tivemos que fazer essa movimentação, a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080, de 1990, setembro, 19 de setembro de 1990. Nós tivemos que fazer uma mobilização e tivemos uma outra Lei da Saúde, que era 8.142, de 28 de dezembro de 1990. E o outro artigo, nós tivemos que fazer uma grande mobilização. Passamos de 1990, no governo Collor, fazendo uma grande mobilização para tratar do financiamento da saúde. Foram dez anos de luta e de participação da sociedade. e nós alcançamos a emenda constitucional de 29, foi no dia 2 de... foi em... a emenda foi em 2000, 19 de dezembro, setembro de 2000. Eu estou colocando isso, que nós estamos, num momento, que nós estamos vendo o governo do Estado se movimentando, movimentando, tratando da questão da saúde. E ficamos bastante assustados com algumas medidas que estão sendo tomadas por esse governo, que tratam, inclusive, das organizações sociais. Discussão essa que nós fizemos desde 1998, quando foi implantada a primeira organização social, e nessa discussão que nós tivemos nesse período, nós vimos um grande avanço feito pelo governo Fernando Henrique Cardoso, que implantou a primeira organização social em São Paulo. O que nós fizemos naquele período, e estava fazendo a discussão, nós tínhamos 20 hospitais naquele período, que tratavam de hospitais públicos, outros que estavam sendo apontados, e sendo construídos, que a meta do governo era implantar as organizações sociais. nós colocamos em termos comparativos o custo de uma organização social naquele período com a manutenção de hospitais públicos. E nós viemos fazer esse debate bem mais à frente aqui em Minas Gerais, quando nós comparamos o custo de um hospital público o custo que era gasto com essas organizações sociais. E vimos, era mais caro para a sociedade a manutenção dos hospitais de organizações sociais com a manutenção dos hospitais públicos. E essa grande discussão, a sociedade veio convivendo com essa situação ao longo desses anos. Minas Gerais, nós nunca tivemos hospitais terceirizados, porque teve uma mobilização do nosso conselho e da nossa organização da saúde. Veio agora o governo, de forma truculenta, em plantar aqui em Minas Gerais, que não é das organizações sociais, não é constitucional, não tem controle social. O que nós estamos... Primeiro, temos que implantar dentro da lei, não documento fora da lei, como foi encaminhado pelo governo, e que nós estamos chamando a atenção nessa representação que o nosso conselho, ele é constitucional, não é submetido ao governo do Estado. Tem uma equiparação da secretaria de forma diferenciada. E a mesma coisa, o controle social, ele tem a participação da sociedade. E é ela que a ela é fazer a sua deliberação. Nesse sentido, eu vejo que é muito importante, que depois eu queria estar chamando a companheira Núbia, que eu tinha até visto aqui, que está aqui ao meu lado, que possa, inclusive, estar fazendo a complementação. Nós estamos vendo a nossa secretaria, que está sendo reencaminhada pelo governo do Estado, da sua estrutura de 28, cai para 19. Qual o impacto dessa secretária, dessa organização que vai representar para a sociedade? Primeiro, nós temos que fazer esse debate, nós trabalhadores, independente de governo, nós temos que fazer essa discussão. E nós não podemos mais admitir que venha a ter essa organização via OES, via OCIPE, Fundação Estatal de Direito Privado, que é o desmonte do sistema útil. Eu saio com essa camiseta colocando. o SUS é um patrimônio do povo brasileiro. É um patrimônio da sociedade civil organizada que praticamente deram as suas vidas para constituir esse sistema. E quando nós não falamos de SUS, nós estamos falando de vidas. E eu quero sensibilizar os senhores adaptados nessa pandemia a quantidade de profissionais que nós tivemos nesse sistema que perderam as vidas. O reconhecimento que tem que ter esse governo, que não é com a estrutura terceirizada que vai construir e vai fazer esse sistema. E nós temos que ter profissionais permanentes, de carreira, e por isso que nós colocamos que nós somos contra a emenda 32, que ela desmonta esse sistema. Nós temos que ter profissionais de carreira formados, qualificados, para poder prestar o seu serviço de qualidade. e é nesse sentido que nós vimos, a emenda que está sendo encaminhada pelo governo é precipitada a iniciativa desse governo, por isso que novamente nós voltamos aqui, se necessário, nós vamos ter que parar esse sistema para ser ouvido pelo governo e por esse parlamento, possa, inclusive, estar nos ouvindo para que nós possamos continuar de forma permanente prestar o serviço à nossa sociedade. Nós somos de carreira, independente do governo, nós continuamos prestando o serviço de qualidade à nossa sociedade. E esse governo é passageiro. Fica quatro a oito anos dentro de um sistema que tenta desmontar um sistema que tem muito investimento público nessa prestação de serviços. Nós temos escola de formação, essa casa muito nos ajudou, a escola de saúde pública, que muito ajudou a formar profissionais para o sistema municipal e também para o sistema estadual. E que conhecem essa casa, e nós sabemos a importância desse momento que nós temos hoje, de estar fazendo essa discussão e queremos estar dialogando com essa casa e também estar dialogando com esse governo. Queremos também fazer essa discussão também o que representa que o governo está querendo fazer com esses hospitais regionais. São 12 hospitais que estão tentando construir que, quando nós falamos, que nós queremos discutir, é a sociedade civil organizada que interessa a ela o investimento público e que vai representar da vida de cada desses cidadãos. Por isso que nós, nessa conversa inicial, possamos estar fazendo essa discussão e fazer a defesa do sistema único de saúde, que é um patrimônio do povo brasileiro, e que nós temos para defender esse sistema. E é nesse sentido que nós colocamos a importância que tem um contrato do Conselho Estadual, que nós estamos hoje, num ano de conferência, conferência, estamos rodando a grande parcela aqui dos municípios, estamos fazendo essa discussão, talvez nós tenhamos que vir para essa casa fazer essa discussão pelo mesmo final da conferência, abrir um diálogo com o governo do Estado, que o que ele, dependendo do que ele quiser fazer com a saúde, não vai ter apoio popular, e nós iremos rebelar contra essa situação. E eu queria colocar, viva o sistema único de saúde e viva o SUS. Viva! Bora, Zema! Bora! Fora, Zema! Antonieta de Cássia, está presente? presidente do Sindicato dos Servidores do IPZENC, tem vossa excelência a palavra. Boa tarde, presidente. Nossa querida e incansável deputada Beatriz Serqueira, cansada, que mais uma vez brilhou com essa atitude de estar solicitando essa audiência. eu queria dizer que não é a última vez. Como foi dito aqui por vários colegas que me antecederam, e eu não vou repetir, a gravidade desse projeto, o prejuízo que esse projeto traz para os serviços e para os servidores públicos do Estado de Minas Gerais. E eu fiquei triste aqui, porque estamos aqui ouvindo, debatendo, desde as nove horas da manhã, e parece que as palavras foram para as parentes, porque, diante da votação que eu vi aqui, nada foi aproveitado, nada. Um deputado citou um exemplo ali, se não me engano, o professor Cleito, que um ou outro deputado passou por ele dentro do plenário e disse que o projeto que ele estava votando era ruim. E o que aconteceu aqui? Agora, o deputado Gustavo buscou os deputados lá fora que não ouviram nada do que foi debatido aqui, não ouviu clamor nenhum, veio aqui única e exclusivamente para votar um projeto que nem deve ter sido lido, nem leram esse projeto. Desconheceu a aflição de todos nós aqui, desconhecendo, desrespeitando esse tempo todo que nós tivemos aqui, a aflição dos servidores, o compromisso com as instituições públicas, querer enfiar a garganta abaixo, que vai privatizar, que vai colocar, colocou um mocinho aqui, Samir, que o nome lá, a origem do nome também já não traz, boas lembranças, põe um Samir aqui, um Alibabá, para querer enfiar a garganta abaixo, nossa, que ocipes é bom. Ué, olha o caso que vai acontecer com a instituição, uma das instituições que nós representamos, representamos os dois estudos de previdência do Estado de Minas Gerais. Os servidores estão lá perplexos, por quê? Nós estamos há anos solicitando um concurso público, saiu um edital agora, a dieta saiu, com 200 vagas, éramos mais de 6 mil, hoje não somos 2 mil. E os cargos, que são poucos, porque se você quer ter uma instituição forte, você tem que valorizar o servidor que lá está, tem que ter concurso, e aí, agora, nesse projeto, estão tirando 44 cargos do Ipseng, na contramão do que nós estamos pedindo, fortalecimento, que é boa gestão, por quê? A nossa responsabilidade, servidores do Ipseng, é muito grande. Ah, mas não atende, atende sim, nós atendemos todos os servidores do Estado, todos, inclusive os deputados aqui, se quiserem, tem como ser atendido pelo Ipseng, na questão da saúde, mas nós cuidamos da saúde dos servidores, da aposentadoria dos servidores, e da pensão dos beneficiários desses servidores, é muita responsabilidade, é uma falta de cuidado do governo, de quem elaborou esse projeto, com a vida dos servidores que prestam serviço ao público, nós cuidamos de quem cuida do público, então, falar que está fazendo isso para o bem da sociedade, está não, está fazendo para o bem não, porque se você oprime o servidor público, lá na ponta, quem não vai ter um serviço de qualidade é a sociedade, então, em 2021, teve aqui um projeto de reforma da Previdência, foi uma luta, e eu fiquei muito grata ao presidente aqui, presente na época, porque ele abriu espaço para o debate, e o debate foi sério, tanto que nós conseguimos que não dilacerasse o IPSENG, que não fatiasse a instituição, mas foi uma vitória bruta, uma vitória fenomenal da categoria mobilizada, dos deputados compromissados que ouviram o que aqui foi discutido, do que foi falado, e entenderam que desfacelar o IPSENG seria estar acabando com um órgão, uma instituição, uma autarquia de 110 anos, só que agora, nesse projeto, não conseguiu lá, está tentando nesse projeto, deputado. Então, peço, encarecidamente, nós não temos ainda, estamos providenciando junto aos deputados, mas gostaria que poderia ser até da sua própria iniciativa, uma emenda que respaldasse a questão da integridade, o IPSENG é um Instituto de Seguridade Social, é saúde, assistência e assistência à saúde, assistência social, saúde e previdência, e a previdência social é a segurança que nós temos para o futuro. Se isso vai para o Mocipes, se vai, se sai da mão dessa instituição, que, aliás, tem dinheiro do trabalhador, nós contribuímos tanto para a saúde, nós temos a nossa contribuição previdenciária, e isso não pode sair para fora, porque o governo, ele está arbitrando de um lado só, mas tem o dinheiro de cada um dos senhores lá dentro dessas instituições, lá dentro do IPSENG. Então, e outra coisa, presidente, quando se fala em terceirizar, vai estar matando a instituição por asfixia, se não tem contribuição, não tem servidor público, o IPSENG, a missão e a visão dele é o cuidado com o servidor público, acabou com o servidor público, o contratado vai para o INSS passando ou não a contribuição, mas esse dinheiro não vem para o IPSENG, como não vem dos recrutamentos amplos, estão aos poucos e sem concurso, estão matando o IPSENG por inanição. Nós não vamos, não vamos fortalecer, fortalecer de que jeito? Sem concurso, sem investimento, com uma troca constante, que virou cabide político, todo dia troca-se a direção, e aí não dá continuidade aos projetos, nem aos programas. Nós estamos lá cobrando melhor atendimento aos usuários, melhor atendimento. Vocês, da educação, são os nossos maiores usuários, são o grupo maior que o IPSENG tem a honra de poder cuidar. E aí? Vai ser o quê da gente? Ah, o deputado que veio aqui correndo votar e nem sabe em quê, ele não precisa, ele não precisa do IPSENG, ele, a não ser assim, quando é um caso que o planta de saúde não cobre, aí corre todo mundo para lá, mas tirando isso, não precisa, precisa da escola pública? Não precisa, mas nós precisamos. Tenho muito orgulho de ser oriunda da escola pública e meus filhos também. Então, é por isso que a gente valoriza, e de ter o IPSENG como a nossa seguridade social, de ter a tranquilidade de saber que eu vou aposentar, ou se eu faltar, a pensão vai ser bem cuidada a quem de direito for. Então, era isso, a deputada não estava aqui, mas eu espero que você tenha ouvido, se não ouviu, eu quero dizer a você que eu tenho muito orgulho de ter pedido voto na minha categoria para você, porque você realmente representa os servidores do IPSENG e lutou bravamente em defesa e no fortalecimento dessa instituição. Obrigada, viu, Beatriz? Obrigada, Convido a senhora Maria de Lourdes Camille, ausente, Fábio Cabaleiro, ausente, Jefferson Santos Pereira, ausente, Bruno Figueiredo Viegas, ausente. nada mais havendo a tratar. Agradecemos a presença de todos e todas. E cumprida a finalidade da reunião, agradecemos a presença dos parlamentares, das senhoras e senhores e convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determinada altura e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos. Saúde e paz.